No fim de semana circularam nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens, vídeos e fotos informando que o limite de velocidade da Estrada do Coco havia sido alterado de 60 para 40 km por hora. Em entrevista exclusiva à LFTV, o secretário de Trânsito, Transporte e Ordem Pública, Capitão Olinto, explica o ocorrido. O que aconteceu foi que uma empresa prestadora de serviço do consórcio que está realizando a obra de macroordenagem no Rio Ipitanga farei intervenção no canteiro central, fez uma intervenção no canteiro central da Estrada do Coco, na Avenida Santos Dumont, na altura do Parque Shopping e por uma questão de engenharia de segurança de trânsito, eles colocaram a placa para diminuir a velocidade de 40 km por hora. Foram 72 horas de intervenção, a intervenção é essa que já foi findada, a placa já foi retirada e o limite de velocidade da via não foi alterado nos seus equipamentos nem em nenhum ponto. Então a placa já foi retirada, o serviço já foi feito, já tudo voltou à normalidade. Ainda segundo o secretário, a velocidade da via é determinada através de um estudo. A velocidade na via é determinada por um estudo previamente feito e isso nós sentimos efeitos no resultado imediato na diminuição de acidentes de trânsito, principalmente aqueles que levam a vítimas fatais ou com graves lesões por força do aumento da velocidade na via. Então nós tivemos uma redução drástica nesse sentido e hoje nós podemos conviver na rodovia no nível de grande aceitabilidade de segurança no trânsito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí